Olá queridos e queridas, estou aqui direto de Assunção para mostrar para vocês que acabou a vida de princesa. Acabou o passeio, acabaram seus hotéis e agora é a vida que segue. Estou aqui nesta área que vocês devem saber do que se trata, que é a área de serviço, porque durante esses cinco dias que nós passamos três em viagem e dois dias aqui no hotel em Assunção, no hotel Bristol, para decidir em qual apartamento a gente ia ficar e realmente nos mudarmos e fazermos a compra de mês e entrarmos realmente no apartamento. Nós gastamos, sujamos aliás, muita roupa nesse período de cinco dias. Então agora é hora de botar a mão na massa, de lavar. Quem vai fazer isso? A bonita. Então eu resolvi mostrar para vocês como é que eu costumo lavar roupa. Eu gosto de separar por tipo de roupas e por cores e por tipo de tecido. Aqui tem uma pilha de roupa jeans, aqui tem uma pilha de peças coloridas, só tem acho que uma blusa branca do meu filho, mas ela é estampada, então eu considerei colorida. E aqui são as peças pretas. Eu não gosto de misturar, porque para cada tipo de peça eu boto mais ou menos sabão, eu deixo mais ou menos tempo de molho, eu deixo mais ou menos tempo batendo e isso faz diferença. Aqui eu comprei amaciante Comfort, eu não achei o Downy, que é o amaciante que eu uso no Brasil e eu comprei o Homo, porque eu costumo usar o brilhante, também líquido de três litros. Mas não achei o brilhante e quando lá no Brasil eu vou fazer a compra e eu não acho o brilhante, eu costumo comprar Homo, então eu fiz isso. Outra coisa que eu vou tentar aprender hoje é usar essa máquina, gente. Minha máquina não é assim, minha máquina é aquela brastemp que abre na parte de cima, eu costumo botar o sabão, deixar enchendo, deixar bater para depois colocar as roupas. Como essa não é assim, essa abertura é na frente, eu não vou poder deixar enchendo, bater para depois colocar a roupa. Vou ter que colocar a roupa agora e vamos ver no que vai dar. Vamos lá! Como tem pouca roupa colorida, decidi lavar primeiro, porque eu acho que a roupa preta ou jeans tem mais chances de manchar, então eu vou primeiro lavar as roupas coloridas, que eu já coloquei aqui. Aqui eu coloquei, pela quantidade de ser menor, coloquei só meia tampa de sabão e meia tampa de amaciante. Vou fechar. Isso, está fechadinho e agora vou ligar. Vamos ver, já está ligando. Aqui eu pedi orientação à pessoa que ajudou a escolher o apartamento, que é da imobiliária, que ela falou que o ideal é colocar sempre no frio, a não ser que você queira tirar alguma mancha mais difícil, que aí seria bom colocar na água morna ou quente. E sempre com a opção de centrifugar, vamos cruzar os dedos e vamos torcer para que dê certo. Bom, a máquina está enchendo e está misturando, batendo a roupa, qual eu não sei se é certo ou se é errado, mas é o que temos para hoje. Gente, então é isso. As peças da primeira leva de roupa que eu lavei já estão aqui no varal, aqui na área mesmo. E já tem mais uma leva de peças. Agora eu botei as roupas jeans para lavar na máquina. Essa máquina aqui, ó, GE. E eu gostei bastante do resultado, gente. Eu acho até que lavou tão bem ou melhor do que a minha breastante lá do Brasil. Gostei mesmo. As roupas estão bem limpinhas e elas estão enxutas e para secar eu acho que vai ser super rápido. Isso é bom porque eu preciso já já arrumar lugar para estender a próxima leva de roupa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dica para mim de como lavar roupa melhor e mais fácil, entre em contato, dê um like e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.